O gesseiro Alexandre Santos Gomes, 37 anos, é preso provisório na casa de custódia Acusado de homicídio, ele aguarda julgamento Enquanto o julgamento não vem, ele se prepara para fazer o Enem 2016 É um dos internos que faz parte deste programa da Secretaria de Justiça A administração que eu quero, né? Para ser administração de empresa, como meu irmão E é isso aí, estudar bastante, né? Que é um futuro lá longe, mas progresso, né? Alexandre é apenas um dos quase 60 reeducandos da casa de custódia inscritos no Enem 2016 Ele busca a certificação do ensino médio para posteriormente arriscar uma vaga na universidade Mas a maioria se prepara para entrar direto no ensino superior É o caso de Edmilson Costa Pretendo cursar radiologia Por quê? É porque é uma área específica que realmente já vejo muitas pessoas que realmente já há muito tempo que praticam, né? E eu achei um pouco melhor através disso, né? Eu me enganjar normalmente na radiologia Já Tiago Sena pensa em letras com habilitação em língua portuguesa O meu objetivo como cristão também, convertido ao Senhor Jesus É alcançar 450 pontos E almejar também um curso de linguagem portuguesa Porque vai melhorar também bastante as minhas pregações em público Futuramente após sair da cadeia E também almejar mais Almejar futuramente um bom progresso também para mim e para a minha família O programa da Secretaria de Justiça duplicou o número de inscritos no Enem No ano passado foram 223 e este ano os inscritos já superam os 400 Nas 13 unidades prisionais do Estado A gente chega nas unidades prisionais e já somos abordados Em saber quando será o Enem Então estamos muito felizes porque esse ano também nós temos mais uma novidade A casa de albergado, ela hoje vai participar do Enem Ela nunca participou e esse ano nós conseguimos fazer a adesão da casa de albergado Juntamente com mais 12 unidades compreendidas entre o interior e a Grande Teresina O programa de acesso ao Enem tem melhorado o comportamento dos detentos na casa de custódia É o que garante o gerente da unidade, Jean Carlos A educação entrando dentro das unidades, ela disciplina muito a segurança, o bem-estar de todos os internos A Secretaria de Justiça está dando os meios que são o que? É o Enem Agora a parte do detento, do reeducando participar na faculdade, na universidade Cabe exclusivamente ao juiz de execução penal Vejo que o Enem é um dom da ciência que Deus tem proporcionado a nós Para que nós possamos desenvolver também até mesmo talentos em nosso profissionalismo E também escolher um bom futuro para nós e também para a nossa família A Igreja do Enem é um dom óculos que precisam ser tão fechados A Igreja do Enem é um doméstimo A Igreja do Enem é um bom futuro para nós A Igreja do Enem é um doméstimo A Igreja do Enem é um doméstimo Obrigado.